um vídeo zinho teste bobo olhando aqui na onde é para olhar quem a gente consegue olhar as pessoas olho no olho então vamos aproximar para ficar com carão vou virar assim e vou ficar com carão só me até a orelha não olha que teste bom olho no olho se eu tirar aqui filmando dentro do meu olho ver se está vermelho está manchado mas ainda mais se eu vou ficar vesgo não tem problema agora vamos para lá sem tirar o olho de onde é para olhar e vamos rodar esse trem para depois ver o vídeo sem tirar o olho encerra assim encerra assim ou completa a volta para um pouco aqui vamos para o ponto certo sem tirar o olho e vamos encerrar agora agora é bom tirar o olho cadê aqui desse lado olhe para falar tchau gente e aí e aí e aí e aí e aí